O desfecho do roubo foi a 11 quilômetros de onde tudo começou. E aí nós viemos parar aqui na Vila Irani, região de Campinas. Mas a história começa ontem, dia 25, lá na região de Aparecida de Goiânia. Ali na Rio Verde, onde tem um grande shopping, naquelas proximidades. Ali do lado de lá, Parque Amazônia, do lado de cá, Aparecida de Goiânia. Um telefone desses aí, de última geração, foi roubado. A vítima estava na rua, e aí o ladrão chegou e ó, passa o celular pra cá. A vítima não tinha o que fazer, entregou. Só que aí é desses aqui ó, não vou falar a marca, mas a gente sabe. De última geração, maçãzinha, coisa e tal. A vítima entregou e de imediato ligou no CPE Denúncia. No canal de atendimento da Companhia de Policiamento Especializado, lá de Aparecida. Os policiais, com as informações ali do aparelho e com a ajuda da vítima, conseguiram rastrear o aparelho. A localização, exatamente essa aqui ó, onde eu estou agora. E é aí que a gente vem aqui pra região de Campinas. A localização do celular, deu bem aqui ó, na Vila Irani. Essa aqui é a Rua do Mercado. Do lado de lá ela segue e vai Campinas afora. E aí tem uma viela, essa vielinha aqui ó. Policiais da CPE vieram, foram chegando, chegando. Olha lá ó, a vielinha, na verdade é uma rua que tem fim. Não segue pra lá. Mas a localização bateu exatamente aqui ó. Neste imóvel que tem alguns barracões. Moram algumas pessoas. E isso facilitou pra polícia. Por quê? Quando os policiais chegaram aqui, tinha uma moradora. Inclusive se assustou. Falou, olha, o que que tá acontecendo? O que que é isso? Os policiais falaram, ó, celular roubado, tá dando o que tá aí dentro. A senhora mora aí? Ela falou assim, pois eu moro. Pode entrar. Abriu o portão e franqueou a entrada aos policiais. No barracão 3, mora um rapaz chamado Evandro, 42 anos. Trabalha, paga certinho aluguel e tudo mais. Só que o celular estava justamente com esse homem. A polícia falou, ó, o que que você tá fazendo com o celular roubado? Ele disse, olha, eu sou usuário de drogas, crack, eu compro pra usar, trabalho, pago pela minha droga. Pelo menos foi o que ele disse. E aí um dos noiados dos usuários chegou com esse celular e falou, ó, me dá aí 20 pedras de crack que eu te dou o celular. Ele entendeu que era um bom negócio, celular pra cá, droga pra lá. O usuário saiu pra usar a droga e ele ficou com o aparelho. Não sabia se ia ficar pra ele, se ia vender ali num preço melhor, ganhar um dinheiro. Certo é que não deu tempo. Isso, o roubo foi na quinta, na sexta, cedo, antes mesmo do almoço, os policiais chegaram aqui e efetuaram a prisão. Conseguimos recuperar os objetos roubados e fazer a prisão de um indivíduo que estava na posse desses objetos. Individuo esse com diversas passagens pela polícia, sendo apresentado na central de flagrantes de Goiânia, onde ficou a disposição da autoridade policial. As ferramentas de localização estão cada vez mais avançadas. Foi assim que uma vítima de roubo um pouco mais longe, lá no estado de Santa Catarina, conseguiu localizar o celular. Um comerciante da região dos camelódromos, em Campinas, acabou preso pela rota. Ao chegar no local, conseguimos realizar a abordagem do indivíduo, que confessou ali a participação no crime. Confessou, comprava celulares ali, mais em conta, provenientes de furto e roubo, pra revender suas peças na sua loja. O receptador tem 28 anos. Ele comprava os celulares que vinham de Brasília. Ele confessou que boa parte desses aparelhos vinham do Distrito Federal, Brasília. Ele conhecia ali o rapaz que efetuava os roubos em Brasília e trazia esses celulares roubados pra ser vendido aqui na capital. Legenda Adriana Zanotto